Zerando Dark Souls 1 totalmente aleatório, inimigos e chefes randomizados. O desafio Soulsborne de hoje vai ser um pouco diferente, porque será um compacto dos melhores momentos de tudo o que aconteceu nesse desafio, porque já que é tudo aleatório, a graça é se virar com o que você tem na hora, sem muita tática por trás. Então será tudo um pouco mais espontâneo, tendo que lidar com as combinações malucas de chefes por aí. Em termos de regras, eu diria que não tem nenhuma, já que eu estou à mercê dos deuses do Randomizer. Então, sem mais delongas, bora começar. Vai estar tudo certo, confia, confia. O nome da minha personagem vai ser esse daqui, e daqui a pouco vocês vão entender. Daqui a pouco agora, né? Olha só, que coisa linda. Já que a gente vai jogar com tudo randomizado, o personagem principal também tem que ser, né? E já dá pra ver um troço esquisito ali, né? Sim, entendi. Mano, o que que é aquilo ali no canto? Legal. Tem um cogumelo fazendo tipose ali dentro. Tem um cachorro na outra cela. Cara, eu só não quero que esse primeiro chefe seja muito complicado, mano. Senão eu vou ter que dar um reset, juro pra vocês. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Ah, mano. Não é possível. O que que eu falei? Vamos ver, vai. Ah... Ih, caraca. Eu acho que eu nunca vou conseguir passar daqui, não. Ai, ai. Ih, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim oficial, viu? Não tinha um inimigo? Dois de dano. É sério, gente. Eu vou ter que resetar. Eu tô preso aqui, mano. De novo, hein? Pera aí, é 2,5B. É porque deu ruim, né? Então... É tipo uma nova 2B essa daqui. Vamos lá, hein, gente. Vamos todo mundo torcer comigo aí. Que chefe que é? Ah, velho. Não. Não, não. Que isso? Não é possível. Esse aqui mudou, hein. É um hollow aleatório. Sorte minha, viu? Cara, olha... Gente. Gente. Sério. A chance de eu matar humanos é, tipo... Negativa. Desculpa. O Smog... Ok. E é o Super Smog. Que a... A marreta dele tá com raio. Legal. Hã? Ah, é o Taurus. Agora vai. Inclusive... Isso daqui faz sentido com a lore do jogo. O conteúdo removido do Dark Souls 1 sabe que tem artworks, tem concept arts, do Taurus Iman, justamente como boss tutorial. Calma aí. Aê! Ah, deu. Conseguimos, conseguimos. Conseguimos. Ah, mano. O que que é isso? Nossa. Aqueles caras da DLC tão ali, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Calma aí. Caraca, mano. Eles se matam assim mesmo, cara? Nossa, eles se matam. Que legal. Pô, então. Cada Silver Knight dá mil almas mesmo? Dá pra farmar mu... Caraca. Não, não, não. Ok. Calma aí. Deixa eu... Ah, velho. Isso não é justo. É claro que não é justo, né? Tá randomizado. Ai, esquece. Tem um arqueiro de cristal ali que eu não tinha visto. Legal. Que grupinho de inimigos perfeitos pra te ferrar pra estar no começo do jogo, viu? Meu Deus. Progresso, hein? Progresso, progresso, progresso. Meu inimigo muito maluco. Não! Ai, ai. Meu Deus. Tá, eu quero só pegar a próxima Bonfire. Esse é o meu objetivo. Por que que ele tá com uma rocha roxa? Até ficou esquisito falar isso. Ele tá com pedregulho roxo, cara. Isso é muito importante, velho. Os inimigos dão dano entre si. Então... Nossa, alguém dropou 5.700 almas. Pô, fala sério, né? É mais do que justo. Eu posso ficar extremamente OP no começo. Só que... Eu não sei o que tá por vir aí, né? Então é muito justo, né? Vocês concordam que é justo? Mano, você tá na frente da escada. Não, tá todo mundo tampando o caminho. Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Alguém dropou titanita e 8.000 almas. Cara, eu tô ferrado. Sabe o que eu tava pensando, velho? Eu tava pensando ir em Blind Town cortar a cauda do dragão ancestral. Ok, tá todo mundo tranquilo aqui. Tipose, tipose. É nóis. É nóis. Olha, o inimigo que eu consigo matar. Que raridade. Tá, eu vou sentar na bonfire aqui, tá? Então vamos lá, hein? Quem tá afim aí de entrar numa jornada comigo até Ash Lake. Vai valer a pena. Vocês vão ver. Droga. Tão uns inimigos muito malucos aqui, viu? E é claro que tem a droga de um javali. Ah, cara. Me diz qual a probabilidade do javali seguir certinho no tronco. Eu sou muito zicado mesmo, viu? Ah, conseguimos. Ok, 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 ok. Tá. Eu vou acender a bonfire, só que eu não vou sentar. Porque depois que eu peguei a espada, eu simplesmente uso a marca lá da maldição, sei lá o que, pra eu voltar lá pra cima. Ok, a Hydra, obviamente que não tá ali. Ah, mas eu vou acender a bonfire, porque qualquer coisa ela já tá acesa. Ai! Gente, que isso? O Four Kings... Ué? O Four Kings é tratado como um inimigo normal? Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Putz, velho, será que... Ah, não, eu não vou sentar. Ah, não. Gente. Não, 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 não. Não, não é possível. Será que o mod acha que a Hydra é um chefe? Por isso que ele deu respawn em um Four Kings? Eu vou ter que sentar em Ash Lake, não tem como. Esse Four Kings aí, ele vai me matar. Não é possível. Eu não tava esperando pra ter o maldito de um Four Kings aqui. Caraca, velho, isso aqui é surreal, mano. Será que eu consigo fazer com que ele se mate? Vem pra cá, vem. Se mata lá, vai. Ai, ai, ai. Se mata. Se mata, desgrama. Vai pra lá, vai. Se mata. Se mata, se mata, se mata. Eu consegui. Ele dá alma. Esquema de dragão era realmente a Hydra. Nossa, cara. Ele não deu alma, que sacanagem. Ah, eu não devia ter sentado, mas agora já era. É, isso significa que eu vou ter que subir de volta de forma manual, mas tudo bem, vai. Aquela barra de vida ali é do rabo dele? Ah, representa. Eu não sabia, não. Ah, aí sim. Espada grande, draconiana. Ai, Dark Souls. Não tá na hora de você fazer isso comigo, Dark Souls. Dark Souls. Ai, caraca, Dark Souls. Dark Souls. Ok, tem uma parede invisível aqui. Legal. Da hora, muito da hora. Cara, o que é isso? Não, isso aqui não tá certo. Nossa, mano. Dark Souls, velho. Às vezes eu te odeio, sabia? Olha. Quem diria, hein? Conseguimos. Ai, cara, vamos ver quem que é, vai. Só ver. Eu quero ver essa cutscene como vai ficar, mano. Vai ficar muito estranha. Meu Deus, o que é isso? Alguém de fogo ainda? Será que é a centopeia? Ah, não. Alguém com cabelo? O que é isso, gente? Quem que é, cara? É o Gwen? Será que é o Gwen? É a Priscila. Ah, coitada da Priscila. Nossa, a Priscila nunca teve que andar tanto na vida dela, como ela vai andar dentro dessa arena. Ih, caraca, a boss fight começou. Como que eu vou ver a pegada no chão dela? Não tem pegada nessa arena. Nossa, cara. Eu tô muito ferrado. Nossa, ela fica mó diferente na iluminação dessa arena, sabe? Ó, se bobear eu consigo matar ela, viu? Ok, é a Priscila. Nada de outro mundo. Ela não deixa a pegada, mas pelo menos dá pra tirar ela da invisibilidade. Vamos voltar lá pra cima, vai. Ai, cara. Como é bom estar de volta pra casa. Meu Deus. Ah, essa música de Firelink. Até enche o coração de esperança, viu? Vamos em direção ao Basin. Vamos tentar dar a volta no Taurus Demon lá. Bom, então, cara. Esses caras não vão ativar, não? Não que eu esteja reclamando, né? Mas... Pode ficar aí fazendo o tipouso o tanto que vocês quiserem. Cara, a quantidade de vezes que esse gato maldito dá respawn é sacanagem, viu? Tá, eu vou pegar a alma da Firekeeper aqui. Acredito que essa parte vai ser mais fácil. Esquece. Cara, tem um Vagrant guardando a alma da Firekeeper. Cara, sério. Imagina o seguinte cenário. A luta contra o Capra. O Capra vira humanos e os dois cachorros viram esse cara aqui que dá tóxico em você. Imagina isso. Vagrant maldito, sai daí. Ah, cara. Você tá de brincadeira. Ah, olha. Você tá no lugar certo. Que cagada, hein? Combinou você dar respawn aqui. Yes! Mano, a Labarda do Cavaleiro Negro. Simplesmente a minha arma favorita do jogo. Pô, agora eu tô até na dúvida aqui que eu uso, hein? Se eu uso... Se eu uso a Marretona aqui do Dragão ou a Labarda. Agora eu tenho até... Eu tenho escolha até de sobra, velho. Depois eu me decido. Ai! Cara, é muita coincidência. Sério. É muita coincidência. As duas... As duas ídrias se transformarem em um Four King. Fala sério. Calma aí. Eu vou fazer com que você se mate também. Vem pro canto. Vem pro canto. Vem pro canto. Cadê ele? Você mata. Ih, ele tá bugado. Ele tá bugado. Nossa, ele tá muito bugado. Tá quase. Tá quase. Vem pra cá. Será que eu consigo acertar ele? Nossa, eu consigo. Olha, ele tem perna. Ou algo muito próximo de perna. Pô, vai demorar pra matar? Vai. Mas a gente mata ele, vai. Ai, ai. Ai, ele tá chegando perto de mim. O que que tá acontecendo? Pera aí. Ele tá caindo ou não tá, caramba? Ai! Opa, bugou de novo. Ah, deixa ele bugado aí, vai. Deixa ele bugado aí. Olha isso, cara. O jogo trocou o Titanite Demon por um cachorrinho. Essa arena toda pra enfrentar um cachorrinho. Mas esse cachorro é perigoso, tá? Ele cospe fogo e é... Dá bastante dano. Ah, cara. Dane-se esse cachorro, vai. Vambora ele aqui, vai. Ih, caraca. Ah lá. O And... Hã? O André virou o Gwindling. Cara, eu preciso pegar essa bonfire. Para de me seguir, cachorro. E ele tá sentado. Será que... Será que a posição... O Idol, sabe? A posição padrão... Do Gwindling dentro da arena dele... É ele sentado no ar? Faz o menor sentido, né? Excelente voz, Gwindling. A boca dele mexe, olha só. Caraca, que da hora. Ai, ai. Ah, é só uma gárgula. Finalmente esse mod... Final... Hã? Finalmente esse mod... Fez o... Tá sendo bonzinho comigo. Putz, que bosta, cara. A Tio B não tem alma da Arc Raid. Eu preciso me curar. Eu não sei nem por que eu vim aqui em cima, cara. Não tem arqueiro aqui. Deixa eu matar ele logo, vai. Ok, tem um cachorro maldito aqui, cara. Da DLC. É claro que é da DLC, né? Ok. Ok, é só uma gárgula. Tem nada demais, velho. Ele tá fazendo tipose. Vai ativar ou não vai? Aí. Cara, coitada da gárgula. Três golpes. Nossa, cara. Isso vai ser insuportável de passar. Deixa eu ativar o javali primeiro. Pera aí. Vem pra cá, javali. Javali. Ok. Ué? Vocês vão vir ou não vão vir? Aparentemente não. Ai, caraca. Não ativa. Não vem pra cima de mim. Hã? O quê? Nossa, que coisa horrorosa. Era o Gaping Dragon fazendo tipose. Calma aí. Ué? Não tá mais ali. Agora ele voltou. Cara, que bagulho horroroso. Ele tá maluco. Ele tá pulando. Vai ficar pulando assim? Ok. Eu acho que o Gaping Dragon ficou bugado mesmo, viu? Pô, sério. É surreal o quão perigoso é o Bono Will no Dark Souls 1, né, velho? E é meio surreal. O quão nerfado ele foi nos jogos seguintes. Eu vou sentar aqui em Anor Londo. Em Anor Londo. Aqui em Firelink. Pra gente poder matar a gárgula. Ela morreu porque eu interagi com a Quilag? Será que foi isso? Não, não é possível. Por que ela morreu, cara? Ai, meu Deus, mano. Então, mas se eu interagir com a Quilag, ela morre? Eu não preciso matar a Quilag? Porque eu não matei a Quilag. Só se eu entrar dentro da boss fight já era, não é possível. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Calma aí. Já que eles estão vindo pra cá, aqui em cima tá esvaziando. Só deixa eu matar o cachorro, só, velho. Nossa, aquela... Ai! Não, 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 não. Mano. Eu tô muito ferrado, cara. Meu Deus. Tinha que ter uma sentinela de Anor Londo mesmo ali, né? Tinha que ter. Ah. Uma coisa ruim do Dark Raid é que ele não tome Stagger igual o Silver Knight, cara. Se ele começar o combo dele, eu tô basicamente morto. Cara, tem alguma coisa atrás de mim. Pô, eu não tenho um segundo de paz nesse mod mesmo, né? Olha a merda que ia dar se eu andasse só um pouquinho mais pra trás. Meu Deus. Ai, vai. Confia, confia. Confia. Ai, eu não acredito que deu certo. Meu Deus. Eu só tô com quatro Estos. Só tô com quatro Estos. Mas, pelo menos, a gente vai ver quem é o chefe. Alguma coisa acabou de morrer. Ué? Isso não foi barulho de chefe morrendo? Tô entendendo nada. Cara, o que que tá fazendo uma zona aqui? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o Calamite tá voando livremente pelo mapa. É bem legal, bem engraçado, bem impressionante, pra ser bem sincero também. Mas, eu acho que deu merda no mod, viu? Porque se o Calamite tá voando desse jeito, é porque o Goth não atirou nele com um arco e flecha. O que torna essa luta praticamente impossível. Vamos ativar a boss fight, vai. Nossa senhora. Será que tá bugado? A minha maior preocupação aqui é o Calamite, cara. Ah, é de boa. De boa. De boa. Agora ferrou. Ah, não. Gente, desculpa. Isso aqui não vai dar certo, não. Ah, ele dá dano no guardião? Eu não reparei. Ok, se o Calamite matar o guardião, aí fica mais tranquilo. Boa noite. A noite tá mais ou menos, né? Você vai entender agora. Ah, mano. Não. Agora... Ok, o Silver Knight passou. Ah, cara. Como que ele se soltou, mano? Ah, não. Não. Hein, acabei de pensar num negócio. Assim que eu conseguir passar desses inimigos, eu vou dar kit no jogo, na Fog Wall, e vou fazer um save backup. Ok, eu não tô mais tão preocupado, assim, com essa luta, por conta do backup. O Calamite, ele vem sozinho. Ah, droga. Ah, droga. Ai, 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 ai. Eu vou ter um novo jogo. Cara, esse fogo do Calamite não tem como, cara. Meu Deus. Ok, o Calamite vai matar o... Ah, ele não matou. Ok, matou, 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 matou. Nossa, ele matou bonito, cara. Pô, enfrentar o Calamite nessa micro arena, cara. Meu Deus. Ai, caraca. Ah, mano. Droga. Calamite, calma. O que você vai fazer? Ok, faz esse ataque. Ai, quase que dá merda. Ok, só não me empurra lá pra baixo, por favor. Mano do céu, caraca. Porque eu não acredito que eu consegui fazer isso, cara. Nossa, velho. Vou deixar assim, eu acho. Botar mais vitalidade. Vamos ver quem que tá no lugar da Moonlight. A Moonlight Butterfly. Eu sento ele. De novo ele, cara. Ok, né. Nossa, enfrentar ele aqui vai ser muito ruim, cara. Se ele cair, é nóis. Cai. Ele caiu. Ele vai morrer? E aí, o que que vai acontecer? Eu não acredito que ele não vai morrer, velho. Ok. Vamos ver. Ele caiu em outro canto agora, hein. Ele caiu mais aqui. Da outra vez ele caiu mais pra cá, não caiu? Cara, por que que ele não morre? Isso é muito estranho. Porque geralmente quando o chefe cai pra debaixo do mapa, ele morre. Pô, na moral, cara. Esse chefe não vai ter muita condição, não. Pelo menos não agora. Talvez mais pra frente no jogo, quando eu tiver extremamente OP. Que eu mate ele com três golpes. Daí vai dar pra matar ele, mas... Por enquanto não dá não, cara. Foi mal. É, uma notícia boa é que não vão ser os gatos que vão tá aqui, né. Isso daqui é uma coisa boa também desse mod, né. Que áreas irritantes... Pode ser que elas estejam mais tranquilas. Só que vice-versa, né. Ok. Apostas, quem quer chutar o chefe que vai tá aqui dentro. Uma coisa legal é que vai ter cutscene e ela vai tá totalmente bugada. Então vamos ver. Eu não sei. É um demônio da titanita? O que que é isso, cara? Olha o Asylum Demônio. Ah, é o Gaping Dragon. Ok. Ok. Gaping Dragon é ok. Ai, droga. Pô, que legal, cara. O visual com a lua ali de fundo. E tal. Ai, tem o Gaping Dragon, né. Eu esqueci de ir pro Depth. Na verdade, eu esqueci de ir em direção ao... Ao Capra. A gente tem que ir lá também. Cara, sério. Que chefe escroto é o Gaping Dragon, né. Caramba, só for um software mesmo pra pensar num troço disso. Ué, parou? Ok. Adeus. Anel do Artorias. Agora alguém me explica a lore. A lore por trás do Gaping Dragon guardar o Anel da Covenant do Artorias. Ele comeu o Artorias, né. Uma boa. Sabe o que é um problema também? Esse veneno, viu? Tá, deixa ela vir pra cima de mim, vai. Porque aí dá tempo, pelo menos, desse veneno cair um pouco. Hum. Porque não vai dar nem tempo de reagir aqui, peraí. Oh, oh, oh. Ok, Priscila, agora tu já era, minha filha. Não! Eu acho que ela tá bugada, cara. Eu acho que ela vai ficar permanentemente invisível. Tudo bem, vai. Eu já tirei mais da metade da vida dela com dois golpes. Só que o problema é que ela pode me matar com um, né. Dependendo se ela tiver afim, sei lá. Ok. Acho que mais dois golpes ela morre, hein. Mais dois golpes. Droga. Priscila, calma, calma, Priscila. Ok. Ok. E adeus. Adeus, Priscila. Ah, alma da Aquilag. É, é meio perigoso, né. Ela tá invisível. Ela pode matar com um golpe, dois, no máximo. Foi tão complicado, não. Meu Deus, cara. O Pinho e o velho. E aí, Pinho e o beleza? Você vai sair da frente? Como que vai funcionar isso daqui? Cara, que bagulho assustador mesmo. Meu Deus. O que que tá acontecendo, gente? Primeiro que eu nem sabia que o Pinho e o Pinho podia andar. Mas tudo bem. O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, mano? Ele ficou hostil mesmo? Ah, legal. E a Sabon Fire tá inútil. A Sabon Fire virou inútil. Porque o jogo trocou os NPCs por chefes aqui. Parabéns, hein. E agora eles estão ativos pra mim. Então, quer saber? Adeus. Nossa Senhora. Deu um flipkarpado. Opa, eles tão dropando o que eles sempre dropam. O chefe que vai tá no lugar do Sicilus aqui. Eu acho que ele deve morrer automaticamente. Caso ele dê respawn em cima da lava. Vamos ver, né? Ah, cara. Eu vou sair de novo, mano. Tudo bem, vai. Eu já enrointei ele, mas tudo bem, vai. Bora. Eu não acredito que isso aconteceu. Que bagulho bizarro, cara. Eu tava mó animado pra começar a luta. Beleza, vamos lá, vai. Ele se matou. Boa luta, viu? Eu só não posso morrer, né? Tudo bem. Eu acho que eu consigo não morrer até sentar na Bonfire lá do Asylum. Ai, caraca. Eu acho, né? Vamos ver. Nossa, o gato. Ai, caraca. Entra aqui logo. Por que o gato deu respawn aqui, cara? Esse gato tá dando respawn direto agora, viu? Eu apresento a vocês o nosso novo Stray Demon. Nossa, peraí. Eu preciso... Eu preciso matar esse cara antes. Nossa, eu tô muito ferrado. Calma aí. Ai. Não. Não, 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 não. Por que o gato caiu aqui, cara? Nossa. Calma. Eu não tô entendendo nada. Não tô enxergando nada. Ainda bem que o gato tá bugado ainda. Porque, meu Deus. Ai, para de fazer esse ataque. Smog. Caramba, velho. Ai. Morri. Para de rir de mim, Smog. Eu tô querendo falar Ornstein. Não sei por quê. Ah, eu rolei daquilo. Qual é o jogo? Eu tenho humanidade aqui comigo. Me deixa usar, me deixa usar, me deixa usar, me deixa usar, me deixa, me deixa, me deixa. Ai. Nossa, aquilo foi muito arriscado. Mas deu certo. Ah. Oh. Ih, adeus. Didi. Fácil, fácil, fácil. Agora esse gato vai ser um problema, tá? Eu acho o gato mais difícil que o Smog. Ok. Ele não tem muita vida. Ó. Até que faz sentido, né? Ter um cavaleiro de Anor Londo guardando... Um item de Anor Londo. Beleza. Pegamos tudo aqui. Ok. Essa área, eu acho que ela não vai ser tão complicada não, né? Depende da minha falta de sorte. É porque os corredores aqui com os inimigos são bem estreitos, né? Olha só. Tem um Vagrant no lugar do gigante ali, cara. Pô, vai ser meio difícil ele fazer o trabalho, né? Mas tudo bem. Ai. Quase que eu erro. Ah, não. Olha aquilo ali, cara. Olha o que me espera ali. A luta vai começar. O Sif vai dar uma cambalhota pra trás e vai morrer. É isso que vai acontecer nessa luta. Sif? Você tá bem, Sif? 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 Alô? Eu acho que o Sif não tá bem não, hein, galera? O Sif tá travadaço. Sif? Acorda. Complicado. Muito difícil. Pô, que merda que ele não funcionou, cara. Mas, enfim. Tem problema, não. Então é isso, né? Bora a Norlondo. Ah, Norlondo. Chegamos. Ah, não. Olha aquilo ali, cara. Ai, ai. Trocaram. Como que esse cara vai me ajudar a voltar pra Fortaleza? Alguém me explica isso. A gente vai deslizando até lá embaixo? Calma aí, eu tenho que ver a cutscene. A cutscene não vai mudar, né? Ah, não vai. Que droga. Pô, vocês estão vendo o que eu tô vendo lá embaixo na ponte? Vocês estão vendo o que tem ali? O pior é que faz sentido, viu? É bem lore-friendly. Quem tá me esperando lá embaixo. Ah, dá pra ver melhor daqui. É o Smaug. E ele já tá extremamente animado de me enfrentar. Caraca, espera aí, cara. Espero chegar aqui embaixo pelo menos, Smaug. Calma. Vem aqui pra fora, vai. E é o Super Smaug ainda. É claro que é a versão Super dele, né? Agora dá a volta na escada. Isso. Ah, ele não dá. Ele não cabe ali. Uma pena. Nossa, isso aqui tem altas chances de dar merda. Eu não acredito que ele vai saber andar por aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma aí. Se mata. Não, meu Deus. Aqui, ok, se matou. Ai. Ok, ok. Tá tudo dando certo. Tá tudo dando certo. Não ativa, Vagrant. Não ativa. Não ativa. Isso, anda. Isso, garoto. Não, isso não. Ai, caraca. Meu Deus. Ai, deu certo. O que vocês acham da gente ir para Ariamis? Eu não sei nem por que eu vim aqui embaixo. Cara, eu nem pari para analisar o tanto de inimigo diferente que vai estar aqui embaixo. Tipo, tem um exército de guardião da pintura aqui. Agora, tem um exército de diferentes... Ferrou, hein? Tamo preso aqui dentro. Tamo preso, tamo preso dentro da pintura. Agora é rezar para que o chefe final dessa área não seja muito complicado. Ah, não. Olha aquilo ali, cara. Beeman Fire Sage fazendo T-Pose no fim da ponte. Que coisa linda, né? Se é que ele vai ativar... Ele tá preso? Não, ele não tá preso. Legal. Muito legal. É, uma coisa boa... É que certamente não vai ter nenhuma Bono Eu aqui embaixo. Mas vai ter dois cachorros de DLC agora. Nossa, que cagada que eu fiz ali. Belo plano, senhora cobra. Ele caiu no buraco? Ele não caiu no buraco? Ai, meu Deus. Vai, vai. E aí, apostas, apostas. Quem que é? Por favor, não sejam humanos. Ué! Priscila! Pô, que sacanagem, cara. Nossa, quais as possibilidades, né? Aquela tá meio bugadinha. Mas tudo bem. Outro momento também, que provavelmente vai ser bem tranquilo, vai ser os arqueiros, né? Isso é uma coisa boa do mod, né? Que sim, momentos são bem complicados. Na maioria das vezes, pela troca de inimigos. Mas os momentos que são difíceis no jogo normalmente, tem grande chance de ficar tranquilo. porque vai estar tudo randomizado, né? Nossa! Não tinha um inimigo um pouquinho menor, não? Vem pra cá, vem pra cá. Isso, anda. Ah, ele tá preso ali. É claro que ele tá preso, né? Ok, deixa eu matar esse esqueleto, que ele vai me encher o saco. Tenho certeza. Vem pra cá, vai, esqueleto. Isso, garoto. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui e pegar o item, vai. E aí? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Dá pra você se matar ou não dá? Ok, ele não vai se matar. Cara, como é que eu vou acertar ele aqui? Calma aí. Sem eu cair junto, né? E sem ele quebrar meu equipamento, especialmente. Ok? Mais um golpe, eu acho que eu mato ele. Ai. Ai, ai. Quase que eu caio. Consegui. Ok. Foi tão complicado, né? Eu achei que seria pior. Bora. Ok. Já vai. Cara, olha a cutscene. Toda bugada. Eu não faço a menor ideia quem que é. Eu não faço a menor ideia. Ah, não. Ah, é o Pimwil e a Cintopéia. Que dupla. Que dupla, cara. Peraí. Quando eu chegar na segunda fase, vai vir um terceiro chefe? Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou atacar o Pimwil. Não sou idiota, né? Cadê o Pimwil lá, velho? Nossa. Muito difícil. Ok. O que vai acontecer agora? Essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. O que vai acontecer agora? Eu acho que deve vir um terceiro chefe. Eu chutaria que deve vir um terceiro chefe agora. Ah, não. Ah, não. Caralho. Eita. Não, Pimwil. Não faça isso, Pimwil. Pimwil. Tenha piedade, Pimwil. Não. Ele dropou a máscara do pai. Foi muito engraçado, mas ao mesmo tempo broxante essa luta. Porque a principal luta que estava na minha cabeça quando eu comecei essa run era o que eu vou fazer no Ornstein e no Smog. Se for, tipo, dois chefes muito difíceis ao mesmo tempo. Tipo, um Artorias e um Manos ao mesmo tempo. Só que não. Foi o Pimwil. O Pimwil salvou o dia, viu? Ah, cara. Eu tô cansado de você, guardião do santuário. Some na minha vida, cara. Ok. Tranquilo. Olha, ele todo bugado. Cara, meu dano tá muito alto, né? Essa arma é surreal de boa. Meu Deus. Peraí, antes da gente ir pras catacumbas... Eu fui... Eu fui no esgoto? Não fui, né? Peraí, eu não fui nem no... Nossa, cara. Agora que eu lembrei. Eu não fui nem no Capra D, mano. Vamos lá, vai. Olha o Pimwil aí, gente. O Pimwil tá em todo lugar, cara. O Pimwil desistiu de fazer necromancia e virou vendedor de musgo. Ai, meu Deus. Ai, eu tô preso. O que que tá dentro da arena? Quilag. Eu vou... Ô, eu consegui. Ok. Ok. Tinha coisa aqui dentro, sim. A Quilag acabou de matar. Meu Deus, ela consegue subir aqui em cima? Quilag. Vai que dá. Dá pra defender a explosão? Ah, dá. Ah, vai ser até complicado, não, né? Fiz um... Quilag. Não, Quilag. Vai ser difícil, sim. Eu tava brincando. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Nada demais. Nossa, olha quem tá no lugar do açougueiro. Bora. Já vamos ter uma dica pela cutscene, né? Cara, não sendo o guardião do santuário... Nossa, é o Four Kings. É um dos Four Kings. Nossa, cara. Cara, você não encaixa nessa arena, desculpa. Essa daqui é provavelmente a luta mais broxante que eu já tive em Dark Souls. Então, eu vou ter que começar atrás dos lords, né? Pra onde que vocês querem que eu vá primeiro? Eu nem sei porque eu tô perguntando, porque todo mundo quer que eu vá pras catacumbas, né? Vocês querem que eu vá pras catacumbas, né? Pra eu me ferrar lá embaixo, lá. Alá! Ah, não, cara. O Patches tá vestido de chubi, mano. Eu não vou dormir hoje. Eu não vou dormir hoje, cara. Caraca, é a visão do inferno isso, cara. Não é possível. O Patches com o vestidinho da chubi, cara. Patches. Meu Deus, que coisa linda. É o Four Kings. Um dos Four Kings, né? Pô, seria legal se ele começasse a se dividir e aparecesse os outros Four Kings. Ia combinar pra caramba. Mas isso não vai acontecer. Parece até que ele tá com a vida do Pimwood, de verdade, né? Ou do Catavento, como a maravilhosa tradução botou o nome dele. Uau! Eu diria que é tão fácil quanto o verdadeiro chefe dessa área. Eu não consigo identificar. É a gárgula? Eu acho que... Ah, é uma das gárgulas. Tá tranquilo, então. Tá tranquilo, é uma das gárgulas. Ah, não. Os esqueletos são os esqueletos ainda? Ah. Esperava isso, não. Eu acho que eu vou morrer, cara. Meu Deus. Quem diria que essa combinação de gárgula e esqueleto daria certo, viu? Eu só quero dar um golpe. Aê! Olha o tanto de dano, cara. Ok, foi meio complicado, mas acabou dando certo. Uma gárgula foi uma das criaturas que achou uma alma na chama. Tá certo. Esse daqui é um dos museus personalizados aqui, de Lordran. Temos aqui na sua direita, como podemos ver, o Silver Knight, um belo espécime. Temos aqui uma das sentinelas de Anor Londo. Aqui, um raro Vagrant, mas como vocês podem ver, está bem intacto. Cara, o design desse inimigo é muito legal, né? Eles são tipo uns jardineiros que se fundiram com o mato, sei lá. Aí eles têm um regador preso neles. Cara, imagina. Manus Artoria, Sith e a Battle of Chaos. A Battle of Chaos, eu acho que ela não vai respawn em nenhum lugar. Eu devia ter me jogado lá de cima, né? Mas vamos na segurança aqui, vai. Ah, deixa eu ir para o anel, né? Já estava fazendo merda, já. Covenant of Artorias. Quem que vai ser? Quem que vai ser? Quatro Reis. Cadê o chefe? Ai, meu Deus. Ui! Que isso? Caralho, que bagulho assustador. Peraí, é o... Nossa, que negócio assustador, cara. É o guardião da... É o guardião, não é? Eu acho que é o guardião. Ai, caramba. O set do Ravel, cara. Ok, eu posso travar a mira, pelo menos, ó. Ah, tá tranquilo essa vida. Eu tô muito confuso, cara. O chefe tem mais vida que o que tá aparecendo ali embaixo. Cara, que bagulho assustador isso aqui, mano. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, cara. Ai, meu Deus. O Sif deu respawn. Vocês viram aquilo? Mas eu matei o chefe. Pior que quatro chefes iam dar respawn, pelo jeito. Vocês viram o Sif aparecendo por um segundo. Caraca, que negócio... Eu não consigo acender a bonfire, porque o Sif tá em algum lugar aqui. Eu acho que ele não tá aqui, não. Pelo menos eu ganhei a alma do chefe, que é o mais importante, é claro. Ok. Pra onde que a gente vai agora? Vamos pra área dos demônios, vai. Ah, é. Pera aí. A gente tem dois chefes, na verdade, antes de enfrentar a Battle of Chaos, né? Eu acho que a Battle of Chaos vai ser ela mesma, viu? Vamos lá, hein? Quem que vai ser? Quem que vai ser? Quem que vai ser? Não sendo o guardião do santuário, tá ótimo. Pode ser qualquer um. Oh! Que isso? Pior que combina. Combina demais, cara. Pior que ele fica legal nessa arena, não fica? Oh, caramba. Pô, essa arena aqui, cara, é só pro Capra. Ficou legal. Deixa ele tentar me matar, vai. É, você tentou, Capra. Ah, é. Quem que vai ser aqui, hein? A questão dessa luta vai ser a seguinte. Se a lava, vai dar dano no chefe. Eu acho que é o demônio Fireside. A lore, a lore dessa área, tá perfeita. A lava dá dano nele, cara. Mas ele já tá pegando fogo, que não faz o menor sentido, mas tudo bem. Ele vai morrer sozinho. Ele vai morrer sozinho. Ai, caramba. Parabéns, cara. Você tentou. Meu Deus, olha isso. Caraca. Eu achei o lugar perfeito pra farmar. Olha o tantinho de barrinha de vida se matando. Uau. Ah, não. Não, cara. É a Battle of Chaos. Eu, Calamite? Eu tô confuso. A Battle of Chaos é decoração do cenário, só. Calamite, dá pra você parar de esplamar teu fogo? Seria legal. Nossa, eu tô preso na cabeça dele ali. Olha aí que estamina. Carrega logo. Tá meio burrinho esse Calamite, né? Mas ainda assim, é o Calamite. Os gramados dá bastante dano. Ok. Calamite, o que você vai fazer? Isso, continua isso. Continua fazendo isso. Matei? Matei! Primeira, cara. Primeiríssima. Didi, Calamite com Tóxic. Não é fácil não, viu? E agora a Battle of Chaos morre. Ela morreu de desgosto. Eu vou falar pra vocês. Eu tava descendo aquele escorregador ali. Eu vi só o Calamite tacando fogo na minha direção. Eu gelei. Aí eu reparei que a Battle of Chaos tava atrás dele. Imagina. Imagina. Para só pra pensar. Calamite e Battle of Chaos ao mesmo tempo. Ok. Eu não sei o que vai acontecer agora. Eu tenho que morrer dentro dessa arena. Pra eu poder ir pra... Pra cadeia. Eu posso fazer o skip, mas eu nem sei fazer direito. Vamos ver. Ok. É o Sif ainda. Vai lá, Sif. Me mata logo, vai. Me mata, só não me... Dá maldição. Só isso que eu falo. Nossa, cara. Sif, cuidado com a maldição. Vocês sabiam que essa daqui é a única boss fight que você pode sair pela Fog Wall? Você pode sair daqui de dentro. É bem engraçado isso. Dark Raid sobe escada, não, né? Ele sobe escada? What? Eu não sabia disso. É obrigatório a gente dar uma olhada na... Naquela porta voando ali. É um clássico aqui do Dark Souls 1. Eu acho que não vai ter nenhum problema até chegar até o Sif, né? Ok. O Nito tá ali na frente. Super normal. O Nito fazendo T-pose. Droga, eu caí. Ele caiu também. Ok, é o Sif. Será que não vai trocar, mano? Que bosta. Calma aí. Olha. Ah, então é assim que funciona a vida do Sif. Quando você não quebra o cristal. Ele tá simplesmente se curando. Será que eu consigo quebrar o jogo? Deixa eu ver. Ah, não dá tempo. Eu acho que não dá tempo. Eu teria que dar um golpe só. Que acabasse com toda a vida dele. Eu não tô forte a esse ponto. E é. É isso aí. Esse é o ônus e o bônus de fazer um desafio e o randomizer. Pode ser que eu enfrente o Calamite com o Toxic. Pode. Isso aconteceu. Eu me dei bem até na luta. Mas, por outro lado. O Sif pode virar o Taurus Jim, mano. E ser a luta mais tranquila que existe. Meu Deus. Eu não gostei desse grito. Eu não gostei. Hã. Ok. Olha que... Parece que o Sif, ele tá bravinho, sabe? Tá com raivinha. Peraí. E o cristal dele? Como vai funcionar isso aqui? Sif. O cristal dele funciona aqui? Meu Deus. Não! Droga! Quem que teve a ideia de fazer um randomizer de novo, hein? Ah, é, fui eu, né? Que droga. O Gwen! Calma aí. Eles vão sair. E aí, Gwen, beleza? Que coisa linda essa vozinha nele. Eu vou comprar duas, hein? Obrigado, Gwen. Eu mato ele e o jogo acaba, já pensou? Preciso ser rápido, mano. Que 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 foi aquilo? Tem um desgramado tacando rocha aqui? Ai, 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 ai. Ai, eu sobrevivi. De alguma forma. Matei, 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 matei. Ai, meu ouvido. Ele veio ver a borboleta que ele tinha criado Caraca, pior que faz sentido mesmo Quer dizer, não faz o menor sentido Mas a Moonlight ser uma criação do Sif E ele tá no lugar dela É engraçado Olha a Chubia, vai ser transportada por uma outra dimensão Ok, a gente já tem um chefe logo de cara Isso aqui ou vai ser muito bom ou vai ser muito ruim Ah, Calamite Você tá no lugar errado da L.C. Calamite Tá, eu vou enfrentar o Calamite, vai Porque é legal a luta, eu gosto Sabe o que essas lives tá fazendo o Calamite pra mim? Eu tô ficando... Eu tô me acostumando tanto a enfrentar ele Que o Calamite tá ficando um chefe fácil E não é pra ele ser fácil, né Eu também tô dando uma sorte desgramada, cara Que ele fica repetindo alguns ataques Bem tranquilos de desviar Tipo esse Adeus Ah, as patinhas do Calamite É o Sif Caraca, pior que combinou, viu O Sif tá aqui Não, é o Sif, cara Não é o Guardião Eu me recuso a acreditar que é o Guardião Mais Lore Toma essa Eu tô dando bem mais sorte, né Esse novo Randomizer aqui Tá vendo uns chefes que eu não enfrentei antes Na verdade, o Sif Ele já apareceu aqui no lugar do Iron Golem Só que ele tava fazendo T-Pose Ele não ativou pra luta Quer dizer, ele tava fazendo T-Pose Da forma que um cachorro faz, né Ele simplesmente tava parado Ah lá, que interessante Ele não tá mancando, cara Aquilo ali deve ser um evento ligado à arena dele só, será? Interessante Adeus, Sif A alma do Artórias Eu mato o Sif e eu ganho a alma do Artórias Deixa eu sair daqui, vai Ah, eu não consigo rolar daqui Caraca É que ela não é a chave do Goff? O cogumelozinho Ou o Guardião da Pintura Era a Mímica Que tava guardando aquilo Uau Ainda bem que eu matei eles, velho Aham Ok O Goff Tá um pouquinho diferente Mas tudo bem Cara, como é que ele vai tirar aquele arc flecha? Ele tá com as duas mãos ocupadas Quero muito ver essa cutscene Por favor, me diz que vai ser o Capra Demon Atirando uma flecha gigante No Calamite Meu Deus do céu Que coisa Cara Mano Caraca, olha isso Ai, olha as pernas dele Olha as pernas dele Eu não vou conseguir dormir hoje, cara Ele virou o Silas, né Que bagulho horroroso A coisa mais normal nessa cutscene é o Calamite Obrigado, senhor Capra Goff É ele Nossa, que da hora, cara Os melhores chefes estão aparecendo aqui, velho Que arena legal pra enfrentar o Artorias Bem grande, né Diferente da arena dele, que é minúscula Ah, deixa ele se transformar, vai Pô, agora eu queria ter visto o Artorias voando, pô Ai Não Não vai, não Artorias Só um golpe Ou dois no máximo Dois Ai caramba Não morre Deixa eu me curar, vai Artorias Adeus Gigi Gosto muito nessa luta O Artorias dropou o anel do Calamite Agora Alguém me dá a hora aí O que o Artorias tava fazendo com o anel do Calamite Tomara que o chefe não seja muito complicado Porque Fazer essa corrida aqui pra ir pra ele de novo Vai ser Nossa, olha o tanto de inimigo chato aqui, cara Vamos lá, hein Manos Manos, manos, manos É o Nito É bem É Randômico é randômico, né Eu posso ter sorte Como eu posso ter muita má sorte Eu vou perguntar pra vocês Vocês querem que eu randomize de novo? Porque eu já enfrentei o Pymel O Pymel foi o Ornstein e o Smog Já foi Já foi engraçado naquela parte Vamos então, vai É, eu já Eu já enfrentei o Pymel, o cara É, o Mano, olha a cabeça do Ornstein Ok Isso aqui vale Isso aqui vale Isso aqui vale muito E é o Super Ornstein Ele tá gigante, pô Ok, eu não enfrentei o Ornstein ainda Então tá valendo Ai, caramba Adeus A não ser que eu erro o ataque Manos Pai do Abismo Mais conhecido como Ornstein Caraca, ele dropou um item Ah, ele dropou o anel dele, né Ele dropou um monte de coisa Eu preciso ver um negócio Isso vai Isso não vai dar certo, cara O Smog e o Sif De dupla Cara, se fosse o Ornstein Cara E Pô Bem que podia ser o Artorias e o Sif Já pensou? Eu acho que eu vou randomizar de novo, cara Eu quero ver as combinações que eu consigo pegar ali Priscila Priscila e Artorias eu curti, cara Priscila invisível Enquanto eu tenho que lidar com Artorias Pô, isso aqui vai ser muito da hora Eu vou tentar matar eles assim, vai Nossa, olha o tanto de vida, cara Nova lore, né O Artorias tava apaixonado pela Priscila Aí eles fugiram Tentaram fugir juntos Mas a Kieran descobriu Ai, caraca Ai, Artorias Calma, Artorias Ai, a Priscila tá ali Uh Ai, consegui Priscila Para de ficar invisível, mano Você tá quase morrendo Aí Adeus, Priscila Caraca, eu tô realmente fazendo tudo no jogo, viu Eu nunca volto aqui pra matar esses Pra matar esses guardiões aqui Ok, partiu Partiu o Gwen Só falta realmente ele Eu não deixei nada pra trás O Gwen, nos seus últimos dias Pegou os seus companheiros mais Mais fiéis E seus cavaleiros mais fortes E um desses cavaleiros Era um tronco de árvore Ah, a Lorde A Lorde Dark Souls, cara Ela é muito incrível Quem que é O Lorde das Cinzas Desse universo Caramba Ok O Ornstein tá com moral hoje, viu O Ornstein matou humanos no passado E, cara, faz total sentido O Ornstein matou humanos Foi o cara que conseguiu Matar humanos E ele é tão foda Que ele virou o Lorde das Cinzas Mas depois Uma pena que é o Ornstein normal, né Não é o Super Ornstein O que faz sentido também com a Lorde Porque quando ele se queimou Pra acender a chama Todos os seus poderes De Super Ornstein Foram sugados E ele virou a versão normal dele Eu acabei de errar o último ataque Ornstein Adeus Ai, ai Alma de Gwen Lorde das Cinzas Plim, plim, plom Plim, plom Pior que acabou Acabou dando certo um pouco Essa lore maluca, né O Gwendo assistiu da vida Resolveu vender Vender mato E vender pedrinha Pra tirar a maldição O Pimwell É a irmã da Krilag O Gwendolyn Cansou do pai dele E virou o Andra Virou um ferreiro O Ornstein matou O Ornstein matou Humanos E virou o Lorde das Cinzas O Artorias tentou fugir Com a Priscila E ficou preso no passado Tudo isso é lore É lore verdadeira O Artorias tentou O Artorias tentou O Artorias tentou